Alô, Juliana. Juliana, mulher, eu não te conto. Sabe aquela bota marrom que eu comprei outro dia? Pois ela não foi feita pra mim. Gente, eu saí, só andei duas quadras e estou voltando. Estou toda estrupiada, só aquejando pra chegar em casa. E o pior é que eu sinto que eu tô sendo seguida. Menina, se eu for sequestrada hoje, gente, eu vou dizer, coisinha, não me sequestre. Hoje não, coisinha, deixe pra outro dia, porque eu só quero chegar em casa. Eu só quero estraçaiar essas botas. Menina, amanhã, muito cedo eu vou lá na loja. Eu vou dar uma dentada na testa da vendedora, porque eu vou me pendurar na clavícula dela. Gente, não se faz isso com cristão. Gente, eu tô sentindo que vão me sequestrar. Ai, que vergonha. Coisinha, não me sequestre hoje. Deixe pra outro dia que hoje eu não sou ninguém. Gente, eu já tô vindo na minha casa, gente. Não vejo a hora de... Gente, peraí ainda. Ei, ninguém... Menina, quase cai agora, viu? Peraí. 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 I can't keep holding her up man, you can't, we weren't built for this type of job, come on man, come on, I know it's hard, I know it's harder and harder for me too, she just won't stop, she won't just sit down somewhere, it just hurts, I know that man, that's what we're supposed to do, I can't do it man, you know it though, I can't do it man, help somebody! No amor? Aquele casal lhe acha que chupou droga? É, onde foi que eles comprou? Ah, coisa feia amor, tá, não, tô deixando eu andar com você, amor, o bichinho tá morrendo de fome, amor, vamo embora, aí bicho e salo tá me matando, me matando, na, mãe me deu um real pra comprar um confeito? Oh, menino, pra curar outra, pessoa que agoniada não trai confeito, sua mãe é outra. É não, é a senhora Ai, menina, eu quase cago Deixa eu me segurar aqui Ai, que vergonha Amor, você tá pedindo cerveja, o povo Olha, coisa feia Tô morta De vergonha Não, de fome, passei a noite sem comer nada Tô só aqui, só aqueijando Ah, festa ruim Seu festa foi o povo, vamos embora Ah, Maria, não, sabe de uma coisa? Eu vou ali sentar Pega, eu me segurar aqui Traga uma pipoca do rei sim pra mim, amor Minha mulher Olha a mulher de aí Estava a sofrer Quero andar de box Você sabe Rapaz, de aí, velho Rapaz, de aí, eu tô aqui Alan Howe E aí, eu vou para Caecinha Ver minha filha E, 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 e Caecinha está onde? Para mim ver Ipa I, I, I I, 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 I O que você quer ir ao seu sonho? Olha lá. Fíjela. Para lá, para o que você quer ir ao seu sonho? Para lá, para lá. Para lá, para lá. Para lá, para lá. Para lá. Para lá. Para lá. Ele já perdeu o controle. Ele já perdeu o controle. Para lá. Fíjela. Ele já perdeu o controle ao seu sonho? Fíjela. 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 O que é isso? Menina, a gente que vem do interior é muito triste, só faz sofrer na cidade grande. Menina, como é que eu vou atravessar isso? Peraí, ai, coisinha. Menina, eu quase fui atropelada agora. Peraí, coisinha, deixa eu passar. Ah, Marina. Não, eu já vim com essa roupa que é para não ser atropelado. Eu sei, coisinha, que eu não estou combinando em nada, mas atropelado eu não serei. Peraí, coisinha, como é que eu vou fazer? Gente, como assim? Tem que atravessar de quatro? Não, não me disseram isso não, vê se... Só que é Jane. Aprendi, coisinha. Agora é minha vez, deixa eu me aprumar aqui. Peraí, coisinha, observa. Ei, coisinha, deixa eu passar que eu sou deficiente. Tem. Ai, eu acho que não é acreditável. Peraí, ainda coisinha, sai do meio. Ai, eu acho que não é acreditável. Não, 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 não. Wow, Rydon. Eu vou só clippar de canela. Eu vou clippar de canela. E até a próxima. Ah, eu acho que ele vai virar. Eu acho que ele vai virar a porta. Já, né? Já, né? Eu também vou virar a porta. Tem muita coisa mais rosa. Já, já. Ah, eu acho que ele vai virar a porta. Oh, meu Deus. Ah, eu acho que ele vai virar. Ah, eu acho que ele vai virar. Ok, eu vou te mostrar, né? Eu vou te mostrar o que você é. Você não pode? Eu vou dar ou dar. Oh, meu Deus. Não. Não. Ah, ele vai virar. Ah, ele vai virar. Ah, ele vai virar. Ok, eu vou virar. Ele vai virar. Você não consegue se passar? Não sei se não tá!